No próximo capítulo da novela Família é tudo. Electra é levada para a delegacia, e Andrômeda fica nervosa. Nicole enfrenta Max e sai com Plutão. Tom se preocupa com a ida de Vênus até a casa de Newton. Lulu e Nanda questionam o motivo de Catarina querer impedir a investigação de Vênus. Andrômeda avisa Murilo sobre Electra. Newton destrata Vênus. Mila ajuda Guto com Leda. Jéssica agradece a Anz pelo sucesso do plano contra a rival. Anz se enfurece com Mila. O delegado decide prender Electra. Com a armadilha dando certo, consequentemente, a Mancini será levada para a delegacia, sem entender nada. Lá, desolada, irá descobrir que terá que provar sua inocência mais uma vez. Eu sei o que o senhor deve estar pensando, que eu tenho um histórico de violência, mas eu sou inocente. Nunca tentei matar o Luca, dirá Electra. Teve investigação, julgamento, todas as evidências estavam contra você e você ainda insiste nessa conversa de que é inocente, responderá o delegado, acusando a moça. Electra então vai esperar que Murilo, seu advogado, chegue à delegacia para continuar a conversa. Pelo histórico, o delegado já deixará claro, que a situação não está nada favorável para a moça. No entanto, o que ela não espera, é que possivelmente terá, que passar outra temporada no Chilindró. Levando-se em consideração, que a sua cliente está em liberdade condicional por um crime de alta periculosidade, e que uma infração criminal pode levar à perda desse benefício, eu decidi que ela ficará sob custódia, até que o juiz competente avalie o caso, dirá o delegado. Como é que é? Reagirá Murilo, chocado. O juiz é quem vai determinar, se a Electra responde ao processo em liberdade, ou se terá que voltar a cumprir pena em regime fechado, prosseguirá. O senhor está me prendendo, é isso, dirá a moça, surpresa. O senhor está me prendendo, é isso, dirá a moça.